Oi pessoal, tudo bem? Muito tempo, chuva fez sol E eu saí aqui um pouquinho com as bebês Eu vou pegar aqui E a gente vai dar uma voltinha Tá bem? Oi pessoal, tudo bem? Não esqueçam de dar o like E de se inscrever no canal, tá bom? Um minutinho pra vocês se inscreverem Enquanto eu saio do carrinho, desafio Já se inscrevi, Elo? Já deu o like? Então bora pro vídeo Vamos passear, mamãe Olha as bebês, que sol, que calor O solzinho é lindinho Mamãe, não tem perigo de deixar o carrinho? Ninguém vai mexer? Não, ninguém vai mexer Não tem como tirar Então tá bom O solzinho está lindinho Vem, menino Vem ver as flores da robinha Ai, que lindo Que lindo, mamãe Que lindo, ó, tem uma bobinha, mamãe Cadê? Deixa eu fazer chupa, ó Mas ela tá meio grande Que delícia, mamãe Minha caluma foi Ih, filha Que flor, que linda, né? Pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, pessoal Nós temos uma cama Bem quentinha, irmãozinho Suba aqui Suba aqui Vamos lá, então Vamos Cama quentinha, irmão Acho que ninguém é dono Ninguém é dono Oi, pente Oi, pente Oi, pente Deixa eu ficar aqui fora, menino Ué, o que veio? A pente vai avisar O que que tem lá, pente? O que que aconteceu? Mamãe, nossa carrinha Tá se mexendo Vamos lá Será que tem um bicho lá, mamãe? Ó, mas já tem o pé lá Será que tem uma cobra? Ai, que medo Ai, que medo Ai, meu amor De medo Vamos ver Ah, não é uma cobra Gatinhas fofinhos, mamãe Ai, eles invadiram o meu carrinho Por que vocês estão aqui, baby? Os gatinhos, baby Tá muito bonitinho esse carrinho Ó, mamãe Esse aqui é o meu gatinho E não tinha ninguém aqui A gente não tem nenhuma caminha quentinha Ó, pente Tá brava Pente, não brigue com ele Ah, eu já entendi o caso É porque a mãe deles não acharam Lugares bem quentinhos Porque os gatinhos Tem que ficar em um lugar bem quentinho Então por isso que eles vêm aqui Ô, mamãe Eu tô achando que esses gatinhos Eles gostaram de aparecer no canal Da família Unicórnio Eu acho que a mamãe gata Quer que eles fiquem aparecendo no canal Então, pessoal Não esqueçam de dar o like E se inscrever no canal Os gatinhos fofinhos Olha, tá me encalando Mamãe, tá me encalando E essa daqui? Essa que fofucha O gatinho É do Gustavo Um carrinho cheio de bichinho, mamãe Eu não tenho nenhuma Olha que fofinho, mas filha Ó, cortadinhos, né? Eles não tem casinha pra eles dormerem Nem caminha Nossa, esse fofinho aqui Encheu a casa de gato Meu Deus do céu Fica sentindo Deixa eles dormir aqui no carrinho Olha lá Ele tá de malandagem, mamãe No carrinho Ele tá fazendo malandagem Ele tá brincando Mas é malandinho, mamãe Esse aqui é o mais malandinho O seu que é o Fajola O Fajola sobe na parede É o Fajola Lanha Ele quer ser o homem a lanha Subir na parede Ó, o mundo Ficou muito bonitinho Ó, o mundo Ó, o meu Eu acho que é a coisa É a coisa mais fofa da minha vida É a coisa mais fofa É a coisa mais fofa Olha lá, mamãe O Fajola Lanha E esse Fajola É a mesma lanha Oiê Oi, galera Oiê É a coisa fofa Eu amo você Porque são as coisas mais fofinhas Eu também gosto de você Olha, senhora Que fofinho Dá vontade de morder eles Eu vou morder eles Não pode morder Tem que dar só manguinho neles Então tá bom Vou fazer manzinho Olha só 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 Como é que eu aguento Tudo com o Fajola Que lindeza E não tem caminha Pra eles dormirem Ó, mamãe Eu acho que eu vou Fazer o carrinho De caminha pra eles Ah, então tá bom Pode fazer de caminha Pra eles Porque eles não tem caminha Nesse Ô, galera do fundão Só tu são Galera do fundão Só tu são Galera do fundão A família unicórnio Rumar um milhão Gostou? Gostou Só tu são Galera do fundão Só tu são Galera do fundão A família unicórnio Rumar um milhão Só tu são Pesadão Pesadão Olha só Que burbulo Eu vi ela assustada lá, mamãe Eu tô tudo assustada Lá no funiladinho Eu acho que eles não gostaram Vocês cantando Tá assustado É, tô falando que nós cantamos mal Nós cantamos bem Não, eu acho que eles não gostaram Tá assustado com essa canção Ô, mamãe Para de dar risada de nós Mamãe Nós cantamos bem Não gostaram da música, Alice É, eles não sabem o que é Moçangelo Eles não sabem o que é Eu tô rindo Esse gato Querendo tá com a cara De assustada ali Olha, meu amor É quase tão com os ouvidos Eu não vou ser vocês fofos mais Vocês vão perder A casa nova Se vocês ficarem fazendo Feinho com a nossa mãe Ficarem fazendo feinho Olha, o jeito do fazola O jeito do fazola Gente, olha Mas, olha Quer dizer parabéns pra nós Quer que eu pegue o seu gatinho, filha? Pegue Pelo menos a Maria é fofinha Nem a Maria Essa daqui é a Maria Ela é muito fofinha Essa aí é a mais caçua dela, mamãe Ela é caçua de nós E ela ficou olhando Olha que eu falei Solta o chão Não, ela ficou assim Eu vou cantar no ouvido dela Solta o chão Ela ficou caçua de mim Ficou caçua Ela tem um olho igual o meu, mamãe É minha gêmea Gêmea da Alice mesmo Alice dela Da Clara É que eu pego o seu, filha Aquela Pega o meu Fazola Lanha Fazola, me conte aqui Por que você caçua que eu dei Eu cantei música Eu caçuei Eu fui eu que Ficou Parabéns Você canta bem Mas eu acho que os outros Eu gostaram É a cara que ele tá fazendo De deboçado, mamãe Ela tá fazendo Cara de deboçado Filha Essa cara É a carinha de fofura A cara que não fez Que não é deboço É, então tá bom Então eu vou fazer Maisinha nele Que gostou da música Essa carinha Eu vou fazer Mas eles estão brincando Olha eles brincando, mamãe Ah, meu Deus Tá cessado Nunca eu beijo Olha o gato Olha mamãe Eles lutando Olha eles lutam Eles lutam Vamos lá Arranhando o ledo Pode arranhar o ledo Irmãozinho Olha o jeito do meu Ele caçou Nossa vida Você se comporte, gatinho Olha lá Vai lutar Luta de gato Miau Miau Obrigada Eles acham de malandragem Mamãe Olha esses gatos Só tão Mamãe Tá vilando o carrinho Tá vilando o carrinho Você se acomode Seus gatinhos Que vocês vão Vilar o nosso carrinho Olha esse O teu gato Tá miando Na minha oleia Fala pra ele Que eu vou andar Fala Não, deixa que ele cante Olha lá Eles tão lutando Como eles tão malando Pessoal Nós fizemos passear Dar uma voltinha Eles invadiram A nossa casa Querem Mas filha Vocês querem Lanchinho? Quero, mamãe Então fiquem cuidando Aí da luta Pra eles não se lutarem É Eu vou cuidar Pra eles não cair Vocês se comportem Gatinho Pra vocês não cair Não pode ser gatinho Malando assim Nossa, pessoal Olha Eles mordendo a oleia Olha Ele morde a oleia Do irmãozinho Vou fazer o alá Faz o alá Olha 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 Esse aqui é bonitinho Ah, mas é tão fofurinho Invadí-lo Nosso carrinho Olha a surpresa Meninas Opa Vamos Tipos e docinho Vamos comer Vamos deixar os gatinhos Esse aqui é comportadinho Eles ficam só lutando Mamãe Mas filhas Mas filhas Elas vão junto Com a gente lanchar Olha meninas O lanchinho Ai mamãe Que gostoso Olha Que bonitinho E eu estrei os potinhos Olha Se vocês querem aprender A fazer esse potinho Tem um vídeo Lá no canal Ensinando, né? Olha E olha Dá para pegar Olha Mamãe Olha Quem que está Aparecendo Aqui Mamãe No nosso Pequeno Também quero Também quero Ele também Quero Vamos Hum Mamãe Que gostoso Que gostoso Mamãe É melhor Nessa nova Curecinha Que é maior Ai Que delícia Hum Esse salgadinho Que está bom Também Hoje Hoje é dia da tarde Da coisa Bão Mamãe Que gostoso Se regalamos Filha Vocês querem Doce Queremos Ai meu Deus O seu tamanho Do quadrado Tem muito Doce Vou ter que segurar Senão ele cai Hum Que gostoso Eu também quero Mamãe Eu vou te dar Até desmaiou Hum Que gostoso Até desmaiei De tampão Grandão Esse doce Ai que gostoso É um pedaço De pirulito Que delícia Mamãe Quer suco Sim Mamãe Esse aqui é suco De Abacaxi Hum Que gostoso Mamãe Foi bem que Fiquei a chá Abacaxi Para comprar Hum Que delícia Eu também quero Que bom Vem naturalmente Da frutinha A Pint Está aqui Codando Cadê os gatinhos Pint Hum Está com a mãe deles Ai eles estão Com a mamãe Que lindo Também estão comendo Também estão comendo É a hora do lanche Deles Né mamãe Eles estão mamando Quando eles mamam É a hora do lanche Oi pessoal Estou cuidando Desses gatinhos Malando Eu sou a Cão de guia Da casa Eu quase Pint linda Eu quase Eu quase desmaiei Para cuidar Desses gatinhos A Pint A Pint É muito linda E vem naturalmente As frutas E daí E daí pessoal Vocês gostaram Do vídeo Se vocês gostaram Tem que dar muito like Se inscrever no canal Cuidado com os invasores De carrinho Tá bom É Senão Ele vai seu carrinho E ele vai morar lá Tá bom Uau Deixa o seu like E se inscreva no canal Beijos Pessoal